Senhor do Livramento Livrai-me deste tormento Me vieram ver há tantos dias Partiu zangada comigo Deixo-me o retrato antigo Que me aquece as noites frias Partiu zangada comigo Deixo-me o retrato antigo Que me aquece as noites frias Senhor, que o pensamento Corre volar-se como o vento A luma das estradas aos céus Faz ai crescer os meus dedos Para desvendar os segredos De um céu que não é só meu Faz ai crescer os meus dedos Para desvendar os segredos De um céu que não é só meu Senhor do céu das dores Infernos, prantos e amores A castigar tanto a Norte Por que é que partiste um dia Fremdou-me da minha harmonia Que não me roubaste a morte Porque é que partiste um dia Sofrendo a minha agonia E não me roubaste a mão de Deus Sofrendo a minha agonia